E galera, com essa voz linda do Elvis, vamos começar o nosso Roblox de hoje E cara, eu tô dançando já, ó, ó, ó E galera, hoje a gente tá começando um Roblox muito especial Basicamente a gente tá dentro de uma lanchonete que o Elvis é o rei, né? Vocês tão ouvindo essa música, até baixei um pouquinho de fundo Porque senão eu não sei se vai dar copyright, porque o cara é muito mito, né? Caso você não conheça o Elvis, é, é, maninho, procure sobre o Elvis O Elvis é mito, e caso você não saiba, todos os dias tem Roblox no canal Então você que é fã, você que é meu maninho favorito, você que gosta, você é maninho E maninha que assiste o canal do Baixa e adora o Roblox Fala assim, todo dia eu vou querer assistir, então você vai lá, deixa o horário Assim ó, você vai colocar, ó, todo dia às 10 horas tem Roblox Pode ser que atrase? Pode ser Mas pelo menos você entra no canal e vê se tem vídeo novo Então, todos os dias olhe o canal, que é muito importante, galinha do bem Então vamos começar este Roblox de hoje Deixa eu até aumentar a voz do Elvis aqui, que eu tô adorando Nossa, eu aumentei um pauzinho Beleza galera, chega de enrolação Bom, vamos lá, que a gente já tem que começar Pulando pra cá nas cadeirinhas Porque alguém mijou, talvez Isso é mijo? Talvez Eu não sei, mas eu acredito que seja mijo, né? Então a gente não pode pisar no mijo tóxico, senão a gente pode, né? É, acabar morrendo Bom pessoal, olha que legal, tem um monte de coisa na parede Que baizinho mais bonitinho E aqui tá o Elvis, cara O Elvis É o Elvis, é o Elvis Mano, galera O Elvis é a coisa mais lenda Meu Deus Vamos lá, vamos pular Aqui a gente tá agora no momento das batatas fitas Batatas fitas Batata Caraca, eu tô falando tudo errado Vamos lá Batata frita Nossa, aqui tá um cheio de batatinha Tá dando uma fome Porque batata frita é bom, velho Nossa, não tem coisa melhor que uma batata frita, cara Ai, que fome Que fome Toda vez que eu jogo Roblox eu fico com fome, cara Toda vez Ô família, eu tô olhando essas batatas aqui sendo feitas Aqui ó, fritando E esse hambúrguer aqui sendo frito Cara, que fome eu tô Para Para, Elvis Eu sei que você tá me dando fome Mas vamos continuar aqui Porque agora o negócio tá ficando louco Já passamos agora pra segunda parte E agora tem mais comida, cara Meu Deus É tudo que o Elvis gosta A gente tá no mundo do Elvis, cara Mano Que mapa mais bem feito, cara Olha isso Deixa eu até aumentar a voz Agora ficou mais tranquilo Pronto Eu tinha abaixado um pouco Porque eu não sei se a música do Elvis Pode dar problema pra gente Então, né Tem que tomar cuidado Agora a gente tá perto de Rosquinhas, cara Ai, Rosquinhas Nossa, cara Tem muita coisa gostosa aqui Para Para, Roblox Me dá coisa gostosa Que eu tô com fome Meu Deus Ai, caraca Galera Mano Eu sei que vai ter muita gente nos comentários Eu tô pensando agora Que eu tô fazendo o vídeo Vai ter muita gente falando Galera Não, galera não Vai tá falando assim Nossa, mas eu não conheço o Elvis Mas, Cauê Quem é o Elvis? O que você tá falando? Que cantor é esse? Galera Pra quem não conhece o Elvis Eu também não conheço tanto Porque ainda não é do meu tempo Se você perguntar pro seu pai E pra sua mãe Eu acho que eles vão conhecer Ou não Será que o Elvis? Quantos anos faz que o Elvis? Eu não sei Porque o Elvis é um pouco velho O Elvis, ó É década de Caraca Década de 80 90 Eu não sei Porque não foi da minha época Mas O Elvis era top Galera O Elvis era o Elvis Depois pergunta pra sua mãe Que ela vai adorar falar Né? Se ela conhecer o Elvis Vai ser muito bacana Vocês conversarem Tá, a gente tá passando agora Pelos sorvetes Muito deliciosos Temos aqui de chocolate Creme E É, morango Tá vendo como é que eu sei? Nossa, velho A gente tá passando por várias estações Aqui, ó Rosquinha É, sorvete Agora, nossa Meu Deus do céu Não faz isso comigo Não faz Não faz, Oblox Para Eu não quero Meu Deus Tem hambúrguer Tem pipoca Eles querem que eu fico gordo Galera Não dá Eu adoro comida Aqui, para Esse é o melhor mapa do mundo Cara Se você conseguir fazer o K-Way Gostar de um mapa É só colocar comida no mapa Né? Que Caraca, mano Que isso Tem um cara comendo Nossa, velho Que isso É um cara comendo Comendo um lanche ali Deixa eu ver Como é que tá esse cara aqui de perto Deixa eu ver esse cara Olha Nossa Peraí Ah não Eu ia olhar Eu quero ver Nossa Olha isso Olha Galera Peraí Deixei mais pra trás Que eu não consigo olhar daqui Mano Olha esse cara Olha esse cara Ah, mano Aqui não dá pra olhar muito bem Aqui, ó Pronto Galera Olha esse cara Mano Olha esse cara Pronto, galera Já apreciamos o cara Banguelo Comendo ali Eu estou com fome Né? Ressaltando essa parte Ressaltando essa parte E caraca Meu Deus Eu fui Eu fui Eu fui Pego Pelo que? Eu quero entender Caraca Eu estou caindo Meu Deus Nossa, galera Eita Ah, vou morrer Eu caí no estômago dele Cara Que cara Eu vou dar um nome pra ele É o Bob Eu caí no estômago do Bob Aqui, véi Você é louco Meu Deus Olha, olha, olha Ô, louco Caraca Que da hora Esse mapa, mano Que da hora E galera Eu queria fazer uma pergunta pra vocês Vocês sabem que todo Roblox Eu gosto daquela pergunta Pra vocês comentarem Nos comentários, né? Comentarem nos comentários E eu estou fazendo errado isso aqui Mas tudo bem Bom, a pergunta que eu quero fazer de hoje É qual o seu Querido Músico favorito Qual que é a sua banda favorita Galera Na verdade, banda não É, qual que é o seu músico favorito Por exemplo Eu vou falar Eu gosto muito Eu gosto muito do Wesley Safadão Cara, você conhece Vai, Safadão Beijo pro Wesley Safadão Se alguém Se você for neto do Wesley Safadão Ou for filho Manda um beijo pro Wesley Safadão Que eu O Cauê Fala que o Cauê é fã dele É, Safadão A gente Eu te amo, Safadão Beleza, galera Bota aí nos comentários É, qual que é Qual que é o cantor Que vocês mais gostam E por quê Eu gosto do Wesley Safadão Porque ele é Safadão Apenas isso Não precisa falar mais nada Bom, vamos lá O que que Olha, tem dois maninhos aqui Deixa eu ler os nomes deles O que que eles já devem ter falado no chat É a G É a G Angelmo É um Ah não É Angelmo Eu acho que é um É um menino É uma menina Mas ela tá de mulher aqui Mas Angelmo Um beijo pra você, maninho E o DG DG12Z Obrigadão pra vocês acompanharem Os vídeos estão aqui Jogando Roblox com o Kaká Mano, vocês sabem que eu adoro vocês, né pessoal Vocês são muito foda Sério Vocês são de outro mundo Aí, a galera falou Você é muito legal Ó, vou mandar um coraçãozinho Porque É nóis, né Não dá pra Ixi, não dá Eu não tô Pera aí Não dá pra mandar aquele coração Ah, mandei Pronto Agora vamos fechar o chat aqui Porque senão ele fica tampando a tela E agora Como eu falei Só 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 Foi Aqui, pronto Passamos A gente tá jogando muito É apenas isso, galera Apenas isso Não tem como negar A gente tá jogando muito bem Ih, só subir agora Não tem muito o que fazer Eu não sei que parte do corpo a gente está dele Eu acredito Que seja o coração aqui Meu Deus É o coração mesmo Nossa A gente vai passar pelo coração do cara Que que é isso Que que é isso, Brasil Vai Só passar pelo coração E a gente vai chegar perto da boca Não, não Na verdade a gente já passou pela boca A gente vai entrar agora Eu acho que a gente vai sair É Por outros lugares, né Vamos dizer assim Meu Deus Ah, eu acho que a gente devia ter pegado velocidade Mas eu acho que o meu cane não pegou Ó, a gente tem o primeiro do server Caraca Ah A gente tem que passar Sobre isso Ah Nossa, será que eu vou conseguir passar de primeira, cara? Esse negócio é muito difícil Esse negócio é muito difícil Ó, 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 ó E passamos, galera Tá tirando Aqui abaixou a memória, Brasil Só subir agora Tranquilo Opa Nossa, isso daqui buga toda hora Mas isso buga toda hora Agora é só subir Agora a gente tá No coração, velho Porque eu tava vendo O 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 Daqui é outro coração O cara tem dois coração que se mexe Mano, a gente tinha visto um negócio que mexia também Eu acho que eu tô ficando louco, né? Eu acho que eu tô ficando louco Beleza Aqui é bem mais fácil É só passar quando Bater assim na frente Não precisa É Eu falei que era fácil E o Cauê consegue perder No mais fácil, né? É a vida, né? É a vida É a vida Só vai 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 Boa Ah Que droga Meu Deus Como assim? Eu morri Bom, galera Passamos aqui Até o Maninho me ajudou Cara, eu amo vocês Na moral O Maninho ficou até aqui pra me ajudar Vamos lá Estamos numa parte marrom Que eu imagino que seja aquilo, né, velho? A gente tá É, é Eu não quero falar onde é Porque É lá mesmo Ai, que nojo A gente tá na parte do banheiro Se é que vocês me entendem, galera Bom, vamos fritar agora uma batata frita aqui É Estamos no óleo e na batata Meu Deus Que engraçado, velho No óleo e a batata, cara Eles querem que eu fico gordo, né? Mano, imagina Eu jogando Roblox Eu acho que eu vou ficar gordinho, galera De tanto que eu vejo comida De tanto que eu vejo fritura Eu acho que eu vou ficar gordinho De tanto comer aqui Que eu tô com Eu fico olhando aqui Dá mó fome Beleza, vamos passar aqui Agora é a parte dos hambúrguer, né? Só pra matar um pouquinho mais a nossa fome Tem churrasquinho lá na frente Tudo bem que não dá Ainda bem que não frita de verdade, né? Tipo Ia ser engraçado se fritasse Nossa, dá pra ouvir o barulho, ó É verdade Dá pra ouvir o barulho do tsss Beleza Agora tem churrasquito aqui, ó Tem carne Tem um monte de coisa bacana Ih, mano Tá facinho, pessoal Tão passando tranquilamente E agora estamos indo pro carro do Elvis, né? Não, talvez não Acho que o Elvis só era o começo lá Nossa Nossa Ô Ferramenta Aí, boa Passamos Boa E agora, galera? Sei que a gente tá chegando perto do final? Não Não Não, é Olha, é aqui Olha, vai tocar o Wesley de novo Ó, ó Wesley, olha Eu falei Era pra falar o Elvis Eu falei Wesley Ah, galera Acabou Não Muito legal, cara Ah, velho O mapa foi muito divertido Bom, galera O mapa acabou Espero que vocês tenham gostado Foi muito divertido Curti pra caramba Muito bem feito E se você curtiu também E quer me ajudar, por favor Não se esqueça do gostei Sério Ajuda imensa Imensamente Galera Muito obrigado pelo apoio Família Tamo junto Vocês sabem que vocês são de outro mundo É nóis Até o próximo vídeo E veja os dois vídeos da tela Que vai aparecer aí Clique em um Qual que você achar mais gostoso Qual que você achar mais bonito Você clica, pessoal Então é isso Um grande abraço Fiquem com Deus E eu tô voando E tchau Falou E tchau